Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI e no vídeo de hoje eu vou mostrar a instalação do Triskel 10.0 Mini e depois eu vou fazer um review também dele e para instalar ele eu vou utilizar aqui uma placa-mãe ECS uma série Black e vou usar um processador, um Athlon X2 e com 2 GB de memória aqui DDR2 então já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos lá conferir essa instalação e depois um review aqui de como ele vai se sair aqui nesse computador aqui eu estou na tela de boot, já espetei o pendrive lá no computador e aqui ó, tem o meu HD aqui que é um SSD de 128 GB e eu vou selecionar aqui o meu pendrive só dar um Enter e eu estou usando aqui o Ventoy, tem vídeo aí no canal, vou deixar os dois vídeos que eu fiz aqui de como fazer seu pendrive bootável, então aqui eu vou selecionar aqui ó, Triskel Mini 10 e vou dar um Enter, esse aqui eu baixei ele em 64 bits, mas ele também tem a versão de 32 bits só dar um Enter aqui e aqui ó, estamos na tela aqui ó, ele tem a língua aqui para selecionar eu vou deixar em inglês mesmo, só tem essas duas então aqui ó, você tem testar o Triskel Mini sem instalação que é um Live CD e tem aqui ó, instalar Triskel e é essa que nós vamos fazer ó tá vendo ali ó, Triskel 10 Gnu Linux só dar um Enter então aqui apareceu aqui a nossa tela de instalação vou selecionar aqui ó, procurar aqui o Português Brasil e vou clicar em Continuar vocês viram ali que ele já traduziu ó, layout do teclado se você quiser mudar o layout aqui, você pode fazer essa alteração aqui eu só vou continuar aqui é baixar as atualizações enquanto instala aqui o Triskel vou clicar em Continuar, deixa marcado ele já faz isso aí para você clica aqui em Continuar aqui, ele está perguntando ó se eu quero instalar ele ao lado do meu Linux Lite 6 que tem o vídeo também aqui no canal vou deixar na descrição eu não vou querer fazer isso aí mas se eu quisesse era só clicar aqui em Continuar ele ia fazer esse Dual Boot aqui eu vou fazer assim ó vou apagar o disco e vou só instalar o Triskel vou clicar em Continuar aqui ele pergunta se eu quero selecionar aqui ó o meu HD aí no caso aqui é o meu, esse aqui é o meu pendrive não posso fazer isso mas se eu tivesse outro HD ele estaria aqui listado então eu vou colocar aqui nesse de 128 GB ó vou usar o SSD inteiro e vou clicar em Instalar Agora aqui ele fala o que ele fez ó ele fez uma partição aqui ó que é o meu barra boot barra EFI fez aqui uma partição com EXT4 e uma outra com XFS depois nós vamos olhar aí pra ver quais são essas partições EXT4 provavelmente é a raiz é a barra e o XFS ele deve ter montado o barra home aqui separado com esse tipo de sistema de arquivos então aqui é só clicar em Continuar aqui eu estou em São Paulo então pra mim tá correto clico em Continuar e aqui agora eu vou colocar meu nome ó Rogério Sampaio e aí aqui ó e na hora de colocar um nome ele já dá um nome também ele identifica qual é a placa-mãe ó a placa-mãe que eu estou usando é essa daqui ó é uma A780GM-A eu vou trocar aqui pra PC30 por exemplo vou colocar minha senha agora ó o nome do usuário eu vou deixar esse e vou colocar minha senha coloquei vou repetir a mesma senha pra confirmar e aqui ó se eu quiser iniciar automaticamente aqui eu quero que solicite a senha e só clicar em Continuar e falando, voltando a falar a placa-mãe é bem legal ela suporta até um processador X6 eu vou comprar esse processador aqui pra fazer um teste aqui já voltado mais pro pessoal que quer utilizar umas peças mais baratas aí usadas mas pra gamer tá ele reiniciou agora eu vou colocar a minha senha ali que eu coloquei na instalação e vou apertar um Enter aqui ó e aqui estamos agora com o nosso Triskel eu abri ele aqui ó menu iniciar e olha só aqui ó temos acessórios né alguns programas que ele tem escritório deixa eu dar uma olhada aqui em escritório ele não vem com OpenOffice alguma Suite Office instalada ele vem com esses aqui né ó AbWord que é um editor de texto mais simples do que um pacote Office mas nada que te impeça de instalar temos aqui ó gráficos internet ele vem aqui ó com o AbWord tá pra internet aqui um de mensagens instantânea temos aqui um torrent aí você tem aqui ó multimídia é sistema aqui ó algumas coisinhas aqui e você tem aqui ó preferência que aí você vai ter algumas configurações aqui que você pode fazer aqui pra preferência então ele tá bem leve aqui ó então aqui ó vamos em sistema e vamos abrir então aqui o terminal vamos dar uma olhada agora aqui então agora vamos dar um comando aqui ó o name menos a pra ver o kernel olha só ele tá com o kernel 5.4 genérico e vamos dar um cat barra etc fs tab pra ver lá o particionamento então é ó realmente ele fez um barra que é um raiz com xt4 fez aqui um barra home com xfs tem aqui o nosso swap e a outra partição aqui ó é isso aqui ó a outra partição tá com barra boot barra EFI tá bom e o particionamento tá em VFAT vamos dar uma olhada aqui com o Htop o consumo aqui que ele tá utilizando ó deixa eu maximizar aqui então ó vocês podem ver aqui ó que ele tá usando aqui ó de 2 a 15% aqui da CPU a segunda ele não tá praticamente usando temos aqui ó o consumo da memória ele tá usando 338 megas da minha memória aqui que tem 2 gigas tá bom então aqui ele tá com consumo muito bom tá certo que na hora que você abrir o navegador ele vai subir um pouco mas acredito que ele vai bater ali uns 500 600 megas então ele tá usando muito pouco na memória aqui a swap não tá utilizando nada aqui eu vou fechar e já viu aí o consumo então vou dar um comando aqui ó df-h pra ver o consumo aqui do nosso SSD então aqui ó o raiz tá consumindo 38% então ele tem disponível 8 gigas e 200 megas e tá consumindo 5 gigas aí também temos que contar o barra home ele tem 104 gigas disponível e tá consumindo 782 megas então vocês podem ver aqui ó vai consumir aí uns 5 gigas e meio no total com a memória quem tá consumindo ali só 338 megas e mais 5 gigas aqui de de HD você tem um consumo aí bem baixo esse daqui realmente é uma distribuição que não consome praticamente nada então como eu mostrei aí esse aqui é o Triskel e aqui ó você vai clicar aqui ó nele aqui e vai clicar aqui em desconectar e aí você pode escolher aqui ó desligar reiniciar suspender hibernar tantas outras opções aqui que ele tem ó logout aqui eu vou clicar em desligar então esse aqui é o Triskel 10 versão mini que você pode ver que ele é bem enxuto ele usa ali 5 gigas e meio de HD SSD 320 330 megas de memória RAM e tem o consumo ali da CPU que era uma CPU mais modesta aqui de 2% vai às vezes dá um pico ali vai a 10% então esse daqui é um consumo muito bom sendo que esse meu computador aqui ele também a memória dele ainda é DDR2 se você tiver uma DDR3 você vai ficar vai ser muito melhor então você consegue recuperar aí computadores mais antigos com essa distribuição e vai funcionar aí uma beleza se você tiver com problema na internet na navegação você pode instalar também o Simmonkey se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando aí ele em ação vocês deixem aí nos comentários então é isso aí já deixa seu like se inscreva no canal ative o sininho obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo tchau tchau